Música Mexe que mexe na inquisição Só quem já morreu na fogueira sabe o que é ser carvão Eu sou pau pra toda obra Deus dá asas a minha cobra Minha força não é bruta Não sou freira, nem sou puta Porque nem toda feiticeira é corrupta Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Sou mais macho que muito homem Nem toda feiticeira é corrupta Nem toda brasileira é bunda Meu peito não é de silicone Eu sou mais macho que muito homem Sou rainha do meu tanque Sou rainha do meu tanque Fama de porra louca Tudo bem Minha mãe é Maria Ninguém E aí? 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 Toda feiticeira é gordura, nem toda brasileira é puta Meu peito não é de silicone, sou mais baixo que oito homens Amém